Você tem que dar intro, né? Eu não sei fazer. Fala, bonecas e bonecas! Resendível aqui! Não é resendível. Malu Suárez aqui, vou mostrar pra vocês mais um vlog! Tem que fazer também, amiga, vai! Vlog! Você já era solteira, né? Agora então, nunca mais uma namorada. Oi, gente! É isso? Você é bom? Oi, meninas, tudo bom? Bom, hoje estou aqui com convidados especiais. Aqui atrás, amiga. Estou com convidados especiais, vamos fazer um vídeo com as minhas melhores amigas. Essa aqui é a Gabi. E essa aqui é a Letícia. E a gente vai fazer aquela tag, quem é mais provável? Então a gente escreveu as plaquinhas aqui já. Malu, Gabi e Leto. Mas enfim, vamos começar. Quem é mais provável de voltar com o Waze? Malu. Gabi, eu pensei na Gabi, mas achei pesado. Eu pensei na Gabi, mas achei pesado. É, é, é. Se voltar, acaba a amizade, né? É que se voltar, acaba a amizade, né? É que eu não tenho um só, né? É que a gente está pensando no mesmo. Se Deus quiser, você não volta, né? Aleluia, arrepiei. Nossa, ui! Ui! E o anjo disso também. Quem é mais provável de dar um PT? Estou histórico assim. Para! Meu amor de Deus. Quem é mais provável de dar um PT? Letícia! Para. Não é para comentar. Faça a sua foto. Você queria dizer histórico? Um histórico. Eu quero dizer que tem um histórico. Eu não estou contando o que é. Amiga, eu estou te pedindo pelo último histórico. Eu escrevo na descrição. Depois eu faço um vídeo à parte, explicando a história. Quem é mais provável de pagar lanche para os amigos? Opa! Bom? Vai estar garantida que eu sustento. Para quem não está vendo, sou eu! Gabi! Gabi! E pagar lanche? Eu! Tá, ela nos alimenta. Sustenta a família. É que se eu não alimento, vocês viram uma fera. Cadê a comida? Vai, Gabriela! O que a gente vai comer? O Penga, mas eu vou não combinar assim. Falta comida aqui. É que às vezes a gente tem fome. Às vezes a gente tem fome. O negócio do lanche é importante. Aqui, agora, tem um pouquinho de intimidade. Mas é que antes a gente passava com fome. A gente ficava com fome. A gente via na casa da Bia, a gente ficava com fome. Aí a gente ia embora. Tinha que ir embora. Chamar o Uber. A gente, tipo, demorava. O Uber estava reclamando de fome. E aí a gente, ah, reclamou de fome. Quem é mais provável casar primeiro? O quê? Eu disse, mas... Eu? Por que eu? Nossa, Gabi, ela tá um mês namorando já. Tipo, ela fica com a pessoa, um mês a pessoa já apaixona. Nossa, Gabi nem queria casar. Eu sei, por isso que ela vai casar. Mas eu botei a Letícia porque ela quer casar. Deus! Por que você botou eu? É que seu sonho é casar, né, amiga? Não? Não. Quem é mais provável de ser fitness? Vou deixar em branco. Teve várias tentativas, né? Quem fez academia? Eu parei de fazer academia porque eu não tinha tempo. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E eu tive que parar. Amiga, quem quer acha tempo. Pra assistir sério, você tem tempo, né? Vamos pro próximo. Quem é mais provável de ter mais contatinhos? Ó, o meu está escrito Malu. O meu também. Engraçado. Porque tá meu nome, não entendi. Malu, né? Ai, ai. Fone, hã? Aham. Engraçado. Quem é mais provável de arrumar treta na rua? Só não sei como é que a bunda apanhou ela. A balada? Então, nossa senhora. Miga, vim daqui que ela tá me batendo. Bate nela com a bunda. Nossa, eu vou esporrar essa menina. Ai, essa menina. Ela tá me batendo? Ela tá me empurrando, Letícia. Eu vou brigar com ela. Letícia, me segura. Ai, ó. Eu vou bater nessa menina. Ah, Malu. Me segura. Eu vou ver se eu vou bater nessa menina. Nossa, eu não tenho educação nenhuma, né? Eu falo alto. Lembra que uma vez uma menina na balada foi falar com segurança porque eu fiquei empurrando ela. Ela é desmanhada. A gente tava no palco. É. A gente nem conhecia o dono. Que chique. E ela conhecia, né? Tava na mesa, né? É com patinhos, né? Não, mas é verdade. Se alguém fosse expulsa de lá, ia ser agente completamente. Claro, né? Quem é mais provável de matar alguém acidentalmente? Acidentalmente eu já não digo, mas mental. Acidentalmente? Eu vou dizer aqui, hein? Acidentalmente? Não, vai! Não, vai, Daniela! Eu não digo acidentalmente, assim. Talvez proposital? Sim. Amigas, tô buscando você aqui no trabalho. Tá, tem um corpo. Eu tô na minha casa. Chego em cinco minutos. Quem é mais provável que seja o mais emocional? Eu coloquei no meu... Ai, o meu... Você não é, não. Você não é, não. Você não é, não. Dari, você não é, não. Tá bom. É sentimental. Eu queria que... Ela é só sentimental com a comida dela. É. Taurina. Quem é mais provável colocar fogo na cozinha enquanto faz comida? Não, não. Não, não. Não pega na banana. Bom é que você... Bom que vocês confiam muito nas minhas artes culinárias. Não, não. Entendi. Obrigada. Uma vez ela me chamou pra jantar. Eu não me lembro assim. Não sei. Eu tô brincando. Calma. Eu queria dizer que sim, mas às vezes eu fico com medo. Ela fala, ai, vamos comer mi hoje. Fica de bom. Não, eu choro. Nossa, gente. Miga, você vai queimar a minha hoje. É assim que a gente conhece nós, amigas. Quem é mais provável ser destruidor de corações? Gabi, eu vou dizer... Amiga, você é um pouco sem coração, né? Eu vou dizer que sim. Por que você colocou eu, que eu não entendi? Tá, tudo bem. Eu vou jogar. Eu não sou sem coração. Tô, amigo, pro sentimento dos outros. Não sou sem coração, eu sou tipo cabo pras pessoas. Quem é mais provável que acabe na cadeia? Eu acho que é um valor. Por que eu? Cada um quer uma explicação de cada um? Gente. Amiga, você quase arruma treta. Você vai dar balada. Não é, por esse nível é verdade. Mas não vai ser um tempo muito grande. Vai ser tipo uma noite. É, cabreza. Uma noite. Mas a Gabi é por tempo longo, eu acho. Gabi já é um negócio do assassinato. Eu sei que sim. Eu coloquei você. Por quê? Você tem nenhuma cara de que... Talvez mulher de traficante. Ai, gosto. Quem é mais provável de comer algo do chão? Eu acho que todo mundo come o negócio do chão. Minha, você pega coisa do chão e come? Hoje a irmã da Gabi derrubou o martimão. Na cama. Ela só fez o... Pelo amor de Deus, eu quero ter um relacionamento no mundo. Quem é mais provável que se case com um estrangeiro por um green card? Ela. Óbvio. Mas a minha cara realmente tá casando aí. É. Olha, se eu tivesse o green card, será que ela casaria comigo? Com certeza. Eu já avisei pra ela que se ela tivesse, a gente já casava. Ela é que... Quem é mais provável de comer uma pizza inteira sozinha em menos de uma hora? Mas como é que não vai ser? Porque a leite é um... Gente, vamos reservar. Vamos guardar um boco. É verdade. O lanche você comeu. É um gole, mano. É fora do normal. Gente, né? Para você não comer rápido, para não ter desperdício, é. Mas comer rápido não significa que você não vai ter desperdício. Gente, se eu como mais rápido, o meu estômago não processa o que eu comi, então eu como mais. Tadinha, não aprendemos a chegar. Quem é mais provável de pegar os amigos do crush? A famosa crush a bond. Quando que não, né? Eu, rainha. Maria Luísa. Eu já peguei um bond. Ah, então pode entrar. Não foi. Eu não fui dois bond. Foram praticamente todos. Mentira, gente. Que quentinha, né? No meio, né, ainda. Peraí. Ah, depois da quarentena. Depois da quarentena eu fiquei psiqui. Meu amor. Última pergunta. Quem é mais provável de namorar dois caras de uma vez? É que eu posso responder duas pessoas? Exatamente. Gabi e Letícia. Vocês querem falar sobre isso? Vocês querem se explicar para o vídeo? Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. É que eu não tinha ninguém gostando, né? Vocês querem se explicar, não? Não, essa aí a gente vai deixar rolar. Então é isso, amigos. Eu quero encerrar este vídeo com os meus queridos amigos aqui. Sigam a gente no Instagram, que vai estar aqui embaixo, em algum lugar ou aqui em cima, talvez não sei. E deixem o like nesse vídeo, porque a gente merece. Então deixem o like e se inscrevam no meu canal para eu ficar famosa. Ela só vai fazer o YouTube até o quarentena acabar, depois disso, queridos. Mentira, eu vou virar youtuber sim, tá? Já sou um youtuber, grande youtuber. Você tem inscrito. Tchau, gente. Tchau, gente.